Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cata, do canal Artes da Cata, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos fazer este barradinho, eu fiz aqui uma amostrinha, só que agora eu vou fazer com vocês no tecido inteiro, tá? Ele é feito em carreira única, bem fácil, só requer um pouquinho de cuidado, tá? Na hora da execução. Então, não precisa fazer o casadinho antes, ele já vai ficando pronto aqui, tá? Ele tem os motivos pequenos, né? Então, nós vamos usar quatro espacinhos para cada motivo, tá? Então, é só isso aqui. Então, daí é fácil de fazer, de acertar o tamanho quando chegar no final do tecido. Então, eu usei um fio com a textura 295, tá? É aquele um pouquinho mais grosso, né? E a agulha para este fio é 1,75, mas você pode usar o fio da sua preferência, tá bom? Então, nós vamos iniciar. Deixa eu deixar aqui no cantinho. Vou pegar meu tecido. Vou pegar uma agulha mais fina, porque eu furo aqui bem no cantinho, para pregar o meu fio. Mas, você pode prender do jeito que você, da maneira que você está habituada. Tá? Então, eu venho aqui, prendo o meu fiozinho. Volto com a agulha que eu vou trabalhar normal. Então, aqui nós vamos trabalhar por três, vamos fazer três espacinhos aqui no tecido para fazer o início. Então, duas correntinhas, dou um espacinho e faço um ponto baixo alongado. Tá? Lembrando de puxar bem até ele sair para fora do tecido, para depois fechar o pontinho, para ele não ficar dobrando. Duas correntinhas, dou um espacinho e faço um ponto baixo alongado. Mais duas correntinhas, dou um espacinho e faço um ponto baixo alongado. Tá? Olha, tenho três espacinhos. Então, agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou virar do lado avesso e vou pegar duas laçadas para fazer um ponto alto duplo neste próximo ponto baixo, tá? Então, fazemos aqui um ponto alto duplo. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pego duas laçadas e faço mais um ponto alto duplo no mesmo lugar. Agora, nós vamos ficar aqui com um Vzinho aqui no meio. Olha, vai ficar assim. E agora, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E venho neste próximo ponto baixo e prendo com um ponto baixo. Tá? Então, ficou assim. E agora, vou fazer duas correntinhas e vou prender aqui no cantinho onde eu prendi meu fio. Vou pegar uma agulha mais fina que eu consigo melhor. Ficou bem apertado no cantinho. Agora, eu vou virar o meu trabalho, olha, do lado direito. Vamos trabalhar nesta argola, tá? Então, eu já tenho aqui um ponto alto que é equivalente a essas duas correntinhas aqui. Então, vou fazer mais seis aqui, tá? Eu preciso ficar aqui com sete pontos altos contando com esse aqui. Então, eu vou começar contando já um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Tá? E agora, eu faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E agora, nós vamos fazer esta florzinha que vai aqui no meio. Vamos trabalhar neste Vzinho. Então, aqui dentro eu vou fazer cinco pontos altos duplos. Então, eu vou pegar duas laçadas e vou aqui dentro do Vzinho e faço um ponto alto duplo. Mais um. Tenho dois. Três. 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 Quatro. E cinco. Agora, nós vamos fazer o miolinho da florzinha. Então, são cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar do lado avesso e vou prender neste último ponto alto com um ponto baixo. E faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E vou prender aqui neste primeiro ponto alto, prendo com um ponto baixo. E vou virar do lado direito, tá? Do meu tecido. E vou fazer aqui. Então, cada pétala tem que ter cinco pontos altos duplos, tá? Ou a gente faz com correntinhas aqui, ou os pontos altos. Então, já tenho dois aqui. Então, deixa eu fazer. Dois. Três. Quatro, tá? Agora, pra fazer a próxima pétala, eu tenho que descer até aqui no miolinho. Então, aqui eu faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E prendo com um ponto baixo na argolinha, tá? Então, olha, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos duplos aqui. E agora, eu subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Não, não, é, são quatro só. Não são cinco. É como eu fiz aqui. Quatro correntinhas. Pego duas laçadas e vou fazer mais três pontos altos. Duplos, né? Então, um, dois e três, tá? Então, aqui, contando com essas correntinhas do início, eu já tenho quatro, né? Então, pra fazer a próxima pétala, eu preciso descer até o miolinho. Então, eu faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E prendo com um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer a última pétala, tá? Então, eu vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pego duas laçadas e vou trabalhar um ponto alto duplo. Então, eu já tenho dois, três e quatro, tá? E agora, como essa aqui é a última pétala, eu preciso terminar meu ponto aqui, tá? Não no miolinho mais. Então, eu vou fazer mais um ponto alto duplo. Pra ficar com cinco aqui. Então, um, dois, três, quatro, cinco, tá? E agora, nós vamos trabalhar nesta argola aqui. Então, eu pego uma laçada. Aqui vai ser um ponto alto simples. Somente com uma laçada. E vou fazer aqui dentro sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou fazer um pegando aqui neste ponto baixo, que ele vai servir como sendo o caseado. Faço aqui um ponto alto simples e vou no tecido e prendo com um ponto baixo. Olha como que ficou. Então, já fizemos aqui o nosso primeiro motivo. Viu que fácil? Olhando assim, parece ser complicado, né? Mas é bem facinho. Então, agora, depois que a gente termina aqui este motivo, nós vamos fazer mais três caseadinhos, tá? Então, como eu falei pra vocês, né? A gente usa quatro espacinhos pra fazer cada motivo, tá? Então, agora, vamos fazer três e voltar fazendo o próximo motivo. Então, continuando aqui... Faço duas correntinhas... Duas correntinhas... Dou um espacinho e prendo com um ponto baixo. Duas correntinhas... Dou um espacinho e prendo com um ponto baixo. Duas correntinhas... Dou um espacinho e prendo com um ponto baixo, tá? Olha, então, eu tenho três espacinhos vazios. E agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar meu trabalho do lado avesso. Vou pegar duas laçadas e fazer dois pontos altos neste ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui o primeiro. E agora, eu vou fazer quatro correntinhas pra depois fazer o próximo ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro. Pego duas laçadas, vou no mesmo lugar e faço mais um ponto alto duplo. Então, ficou assim. E agora, são cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E prendo com um ponto baixo neste próximo ponto baixo. Tá? E agora, duas correntinhas. E vou prender com um ponto baixo neste próximo ponto baixo. Bem no pezinho aqui desse ponto alto. Tá? Vou virar o trabalho e já conto esse aqui como sendo um ponto alto. Tenho que ficar aqui com sete. Então, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E agora, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou pegar duas laçadas e vou dentro do vezinho. E vamos fazer um grupinho aqui de cinco pontos altos duplos. Então, um... Um, dois, três, quatro e cinco. Tá? E vou fazer cinco correntinhas do meu olhinho. Uma, duas, três, quatro e cinco. Viro do lado avesso. E vou prender com ponto baixo no último ponto alto. E faço mais quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro e venho aqui neste primeiro ponto alto e prendo com um ponto baixo. Estou trabalhando do lado avesso do meu tecido. Agora, eu vou virar do lado direito e vamos fazer as pétalas dentro da argolinha. Então, eu pego duas laçadas. Então, eu já tenho dois pontos altos duplos. Três. E quatro. Tá? E o último aqui, vou descer as correntinhas. Então, eu faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro e prendo com um ponto baixo na argolinha. E subo quatro correntinhas pra fazer a próxima pétala. Pego duas laçadas. Então, eu já tenho um ponto alto duplo. Faço dois. Três. Quatro. E o próximo, eu vou descer com correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas e prendo na argolinha com ponto baixo. Tá? Está formada aqui mais uma pétala. E subo quatro correntinhas pra fazer a última pétala. Uma, duas, três, quatro. Pego duas laçadas e faço um ponto alto duplo. Então, eu já tenho dois. Três. Quatro. E aqui na última, eu tenho que fazer mais um ponto alto duplo. Não desço com correntinhas. Tá? Que daí ele é o último. Já vou descer aqui pra fazer, pra trabalhar nessa argolinha. Então, aqui é ponto alto simples, né? Então, pego só uma laçada e venho aqui dentro e faço sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. E vou fazer o oitavo pegando neste ponto baixo do caseado, tá? E vou prender no tecido com um ponto baixo. Tá? Então, terminamos aqui mais um motivo. Tá? Então, agora é só uma questão de repetição, né? Então, vou terminar os meus aqui, vou trabalhar até o final do meu tecido e já volto com vocês. Pessoal, então, aqui eu vou fazer o último motivo junto com vocês. Então, aqui vamos fazer três espacinhos. Faço duas correntinhas e um ponto baixo no tecido. Mais duas correntinhas e um ponto baixo. Mais duas correntinhas e um ponto baixo no tecido. Subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro, faço um ponto alto duplo no próximo ponto baixo. Quatro correntinhas. Mais um ponto alto duplo no mesmo lugar. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E um ponto baixo no próximo ponto baixo. Duas correntinhas, um ponto baixo no próximo ponto baixo. Viro meu tecido do lado direito e vou trabalhar sete pontos altos. Então, eu já tenho um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E quatro correntinhas. Pego duas laçadas e vou trabalhar no vezinho. Faço cinco pontos altos duplos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. E cinco correntinhas do miolinho. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro e prendo com ponto baixo no último ponto alto. Quatro correntinhas. E prendo no próximo ponto alto com ponto baixo. Viro e vou trabalhar dentro da argolinha. Já tenho dois pontos altos duplos. Dois. Faço três. Faço três. E quatro. E quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E prendo com ponto baixo. Subo quatro correntinhas. E faço mais três pontos altos duplos dentro da argolinha. E quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E prendo com ponto baixo na argolinha. Subo mais quatro correntinhas. E completo com os pontos altos duplos. Dois. Três. Quatro. E cinco. Pego uma laçada e vou trabalhar aí nesta argolinha. Faço sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oitavo eu pego no ponto baixo e vou prender lá no cantinho. Vou pegar uma agulha mais fina e prendo bem no cantinho do meu tecido. E corto meu fio porque terminamos o nosso barrado. Passo aqui por dentro e arremato. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que lindo que ele ficou. Tá? Bem bacana, bem fácil pra ser feito. Tá bom? Então, se você está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever pra não perder as novidades, né? Deixa o joinha também, que é bem importante pro crescimento do canal, tá? E até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.